E aí? Uma frase rápida aqui. Caio, desculpe minha ignorância. Mas eu estou tentando entender esse evangelho que você prega. Mas eu não estou conseguindo. Pelo fato de ser o evangélico. Estou com a cabeça cheia de heresias, Caio. Como? Me ajude, por favor. Bom, a primeira coisa é começar a ler o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Valendo de Carreirinha. Dá uma limpada. Como se fosse o Diário de um Banana, que o meu neto Mateus está lendo a série inteira. Diário de um Banana? É, lê assim. O povo tem que aprender a ler a Bíblia como se fosse o Gibi, o Novo Testamento, como quem lê Gibi. Lê uma revista, lê um bom livro. Lê, lê. Em vez de ficar separando e pensando que é cabala, que tem algum esoterismo escondido, não tem não. Está escrito, está escrito. Aquilo ali é o que é mesmo, é do jeito que está dito. Não tem mistério nenhum, é só entender quem sabe português, entende, entendeu? Pontuação, entende. Ficam dizendo que tem um mistério oculto, não tem nada disso. Eu nunca li nenhum mistério oculto na Bíblia, eu só consigo enxergar os óbvios. Só leio o óbvio mesmo. Se tem alguma coisa oculta, eu não sou ocultista, nunca procurei. O óbvio me basta. O óbvio é o chão da vida, para sempre. Então leia a palavra. Você não ouviu nada do que eu disse hoje? Se você ler através de Cristo, a confusão acaba. Agora, se você ficar lendo esse pacotão inteiro, Você vai se perder. Por isso, querido, esqueça o resto. Leia o Novo Testamento. Também vá lá no caiofabio.net Leia tudo o que você quiser. Coloque a palavra interpretação, interpretativo, hermenêutica, compreensão. Lá no campo pesquisa, leia, leia. Valendo, valendo, valendo. Agora, eu não vou poder te explicar aqui em um minuto Aquilo que eu venho falando e tentando ver se as pessoas entendem durante décadas. Agora, quem com coração sincero chega, aprende rapidinho. É só você se acalmar, porque o que está impedindo você de entender É a angústia de estar traindo a confusão. É a angústia de estar traindo a sua confusão. É o que está perturbando você. Porque se você estivesse pacificado por Jesus e dissesse Bom, eu não tenho que saber o que nenhuma denominação ensina. Eu tenho que aprender o que Mateus ensinou, Marcos ensinou, Lucas ensinou, João ensinou, Paulo ensinou, Pedro ensinou. É isso aqui que eu tenho que aprender. Aprender de Cristo e aprender dos apóstolos de Cristo. Depois disso, tudo mais vai ficar simples. Tudo mais que for parecido com isso é palavra de Deus. Tudo mais que for coerente com isso é o Evangelho de Cristo. Seja no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, no Deuteronômio, em Salmos, nos Profetas ou aonde seja. Se for coerente com Jesus faz sentido. Se não for, não me serve. Quem tem essa paz em Jesus, tem essa simplificação mental, tem essa paz de entendimento. Faça o que eu falei, você vai chegar lá. E continue aqui com a gente todo dia, que você vai chegar lá. É só não se desesperar. Tá bom, amigo? Um beijo. VNVTV, o canal é você. 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 O que é isso?